Pessoal, vamos lá. Mais um vídeo aí para o canal Matemática em 10 minutos. Meu nome é professor Sérgio Cardoso, sou morador aqui da cidade de Londrina. Peço que você assista esse vídeo até o fim, tá? Vamos lá. Nós vamos falar hoje de equação do segundo grau. Então, está aqui, equação do segundo grau na forma ax² mais bx mais c igual a zero, certo? Então, os objetivos da aula de hoje, ó, identificar os coeficientes a, b, c de uma equação do segundo grau. Resolver uma equação completa do segundo grau por meio da fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Exemplos. Identifique os coeficientes a, b, c das equações do segundo grau a seguir. Então, olha só, você pode fazer direto, mas o formato da equação do segundo grau é essa daqui, não é? ax² mais bx mais c igual a zero, certo? O a, o a é o número que multiplica o x², o b é o número que multiplica o x e o c é o número que fica sozinho, chamado de termo independente. Então, pega essa daqui, ó, eu vou escrever essa equação aqui embaixo só para a gente comparar, ó, ax² mais bx mais c igual a zero. Agora, comparar, ó, aqui não tem nada, quando não tem nada, é 1, tá? Então, o nosso a vale 1. Aqui, o 2 multiplica o x, o b multiplica o x, então o nosso b aqui é o 2. E o c é o termo independente, que é o menos 3, beleza? Pega essa daqui agora, ó, vou colocar aqui, ax² mais bx mais c igual a zero. Aí você me pergunta, professor, se eu já sei tirar direto o valor do a, do b e do c, eu preciso ficar escrevendo essa fórmula aqui embaixo, né? Esse modelo aqui, não, não precisa. Se você já sabe tirar direto, tira. Eu estou colocando para efeito didático. De repente, tem aquele aluno que tem muita dificuldade, não está vendo isso pela primeira vez, Então, eu consigo escrever para você ir identificando. Ó, aqui, vou pegar de preto aqui mesmo. Aqui é o número 1, certo? Então, o a aqui vale 1. Aqui, bx, ó, bx menos 3x, então o b vale menos 3. E o c aqui vale 10, certo? Agora, vamos na letra c aqui, ó. Ax² mais bx mais c igual a zero. Tá? Então, o a aqui vale 3. O a aqui igual a 3, vamos continuar. Desculpa o barulho aí, eu moro aqui perto da rodovia, pessoal. O b vale menos 4. E o c aqui vale 5. Ó. É só comparar, bem tranquilo. Olha essa daqui. Ax² mais bx mais c que é igual a zero. Ó. O a é menos 1,5. O b é menos 5. E o c é 4. Tranquilo, né? Tirar o valor do a, do b e do c. Agora, nós vamos resolver a equação do segundo grau por meio da fórmula de Bhaskara. Então, a fórmula de Bhaskara é essa daqui, ó. x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por duas vezes a. Esse delta é b² menos 4ac. Aqui é tudo a multiplicação, ó. Beleza? Então, vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, você vai identificar os coeficientes a, b e c. Aqui eu vou direto já, tá? O a aqui vale 1, o b aqui vale menos 1, o c aqui vale menos 6. Aí agora, escreve a formulinha. x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por duas vezes a. x é igual a menos da fórmula, o b vale menos 1, abre um parênteses, toda vez que for negativo abre um parênteses, mais ou menos o delta. Não temos o delta, então vamos calcular o delta. Delta é b² menos 4ac. Delta, o b, menos 1, elevado a 2, menos 4, vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale menos 6. Logo, delta vai ser igual a menos 1 elevado a 1, é 1. Porque você faz menos 1 vezes menos 1. Aqui é mais, ó, dá menos vezes mais, dá menos, menos vezes menos, dá mais. 4 vezes 1, 4, 6 vezes 4, 24. Logo, o nosso delta vai dar 20 e 5, somando aqui. Então, vem aqui, raiz quadrada de 20 e 5, dividido por duas vezes o a, que vale 1. x é igual a menos vezes menos, mais 1. Mais ou menos, raiz quadrada de 25, 5. 2 vezes 1, 2. Agora aqui, você vai tirar o valor do x1. que vai ser 1 mais 5, que vai ser 1 mais 5, dividido por 2. E o valor do x2, que vai ser 1 menos 5, dividido por 2. Então, vamos lá. x1, que é 1 mais 5, 6, dividido por 2, vai dar 3. x2 aqui vai ser igual a 1 menos 5, menos 4. Você deve 5, tem 1, fica devendo 4, dividido por 2. Aqui, ó, mais, menos, dividido por mais, é menos. 4 dividido por 2, 2. Logo, você tem o x1, que vale 3. x2, que vale menos 2. Outra observação aqui, ó. Eu quero colocar, toda vez que o delta for maior que zero, que nesse caso aqui o delta deu 25, a equação tem duas raízes reais e distintas. Beleza? Delta maior que zero, duas raízes reais e distintas, ou seja, diferente. Vamos para o próximo exemplo aqui, letra B. Ó, o A que vale 4, o B vale menos 12, o C vale 9. Vamos calcular o delta já, que a gente vai precisar dele. Delta B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual, o B menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 4, vezes o C, que vale 9. Olha aqui, ó, fui substituindo aqui, ó, tá? Ó, delta é igual, menos 12 ao quadrado, é menos 12 vezes menos 12, que vai dar 144. Delta aí, 4. Aqui, menos vezes, aqui tem o mais, tá? Menos vezes mais dá menos. Aqui tem o mais também, menos vezes mais dá menos. 4 vezes 4, 16 vezes 9. Delta é igual a 144, menos 16 vezes 9, 144. Delta é igual a zero. Agora, vamos aplicar na fórmula. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes A. X é igual, o menos, coloca aqui, ó, menos. Pessoal, se estiver gostando do vídeo, dá um like, se inscreve no canal aí, aciona o sininho para receber notificação de novos vídeos, tá bom? O B aqui vale menos 12. Abre um parênteses. mais ou menos raiz de delta, raiz de zero, dividido por 2 vezes A, que vale 4. X é igual, menos vezes menos, mais, mais 12, mais ou menos raiz quadrada de zero, zero, dividido por 2 vezes 4, 8. Aí, eu vou ter aqui, X1, que é igual a 12 mais zero, dividido por 8. X2, que é igual a 12 menos zero, dividido por 8. 12 mais zero, 12 dividido por 8, não dá a divisão exata, mas dá para simplificar aqui por 4, e aqui por 4. 12 por 4, 3, 8 por 4, 2. Então, eu tenho as duas raízes aqui. Observe que o X1 é igual a X2, que é igual a 3 meios. Toda vez, outra observação, toda vez que o delta for igual a zero, a equação possui duas raízes reais. Tá bom? Delta igual a zero, duas raízes reais. Vamos pegar esse exemplo aqui para a gente encerrar o vídeo de hoje. O A aqui vale 1, o B vale menos 2, o C vale menos 8. Calcula o delta. B ao quadrado, menos 4AC. O B, menos 2, elevado a 2, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 8. Só vou substituindo, vou andando aqui pela forma. delta é igual a menos 2 ao quadrado, é 4. Menos 2, vezes, menos 2. Menos vezes menos, mais, 2 vezes 2, 4. Aqui é mais, então você pega aqui, menos vezes mais, menos, menos vezes menos, mais, 4 vezes 1, 4, 8 vezes 4, 32. delta é igual a 4 mais 32, 36. Logo, vamos calcular agora. X é igual, menos B, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes A. X é igual, menos, da fórmula aqui, menos 2, abre parênteses, mais ou menos, o delta é 36, raiz de 36, dividido por 2 vezes A, que vale 1. X é igual, menos vezes menos, mais, 2, mais ou menos, raiz de 36, 6, 2 vezes 1, 2. Aí eu botei aqui, X1, 2 mais 6, 8, dividido por 2, que vai dar 4. X2, 2, vou colocar o X2 aqui, tá? Ó, X2, 2 menos 6, dividido por 2, X2, você deve 6, tem 2, cadê vendo? 4, dividido por 2, menos dividido por mais, menos 4, dividido por 2, dá 2. Logo, eu tenho meu X1, que vale 4, meu X2, que vale 2. Beleza? Tá aí, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui, se você gostou, dá um like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber a notificação de novos vídeos, tá bom? Um abraço, até mais!